Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Transmissões ao vivo dos Jogos do Atlético de Cajazeiras e Sols Esporte. Além da cobertura completa nos nossos programas diários de toda competição. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Farmácia Coração de Jesus e de Medonte. Trinta anos servindo a Cajazeiras. ConstruCenter. Construindo ou reformando. Na ConstruCenter você sempre sai ganhando. RM Autos Multimarcas. Carros novos e usados com os melhores preços. Santa Bárbara Supermercado. Fazendo o melhor para você. Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Colégio Nossa Senhora do Carmo. Preparando para o mundo. Educando para a vida. Parte o Atlético. Maurinho. Toque de bola. Olha o gol. Bateu. Gol. É do Atlético. Ele em Juninho. Camisa número 10. Fito gol, garoto. Foi lá. Aquele jogo. Aquele gol sem querer querendo. O toque do Maurinho. A gente já ia criticar o toque do Maurinho. O Juninho foi lá. Com a terceira da equipe do Mirambá. O que o José Anil pediu. O levantamento. Toca na bola. Ele deu o pênalti. Pênalti. Ele deu o pênalti. Pênalti. Toque. Um toque de mão. Vamos lá. Autorizado. 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 Vai bater. No canto. É gol. É gol. Da equipe do Atlético. Cobrando penalidade. Com maestria. No canto direito. Do Laênio. Que não deu. O que o Vitória não faz? Tudo seus domínios. Ó o levantamento. Vai bater agora. Chegou o Cleitinho. Renaltinho. É gol. Gol. Do Atlético. Contra-ataque. Fulminante. Batida na primeira. O Laênio defendeu. Mas na segunda sobrou para ele. Renatinho Onze. Que foi lá nos... É Jean Geoge o nome dele. Jean Geoge sentiu muita cãibra. Olha aí. O levantamento está sem... Olha o gol. É gol? Da equipe do Miramar. A bandeirinha estava lá. Todo mundo esperando para ela levantar a bandeira. Mas... Eu diria. Eu dizia. O Miramar. Ele vai fazer o seu gozinho. O Ricardinho 17.